Esses dois elementos te levarão ao sucesso. Com certeza, hoje em dia, milhões de pessoas no mundo inteiro ficam preocupadas em tentar entender quais são os elementos que ele pode reunir em si mesmo para ter sucesso na vida. Existem aí fora milhares de livros sobre psicologia do sucesso, a ciência da expertise, como ter mais foco, como ter mais produtividade e temas relacionados ao sucesso na vida pessoal. Mas eu vejo que existem dois elementos, que eles incorporam vários outros atributos que estão relacionados a dois grupos. E quais são eles? O primeiro deles é propósito. A pergunta que eu lhe faço agora é, o que te arranca da cama todos os dias de manhã? Por que você faz o que você faz? O propósito vai dar sentido à sua vida. Ele vai explicar o porquê que você está aqui hoje em dia. O fato é que na vida existem muitas pessoas meramente sobrevivendo e poucas pessoas realmente vivendo uma vida baseada em propósito. Quando eu falo em propósito, ele vai explicar de maneira clara o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Ele vai dar uma direção para a sua vida. Propósito não é meta. São coisas bem diferentes. Então as metas são as micro-vitórias, são os pequenos passos em direção ao propósito maior do que isso. Então o propósito, ele sempre é maior do que a sua própria existência. E quando eu encontro pessoas que infelizmente não encontraram o seu propósito de vida ainda, eu encontro pessoas que não sonham mais, eu encontro pessoas que não têm mais tesão pela vida, não têm mais energia naquilo que eles fazem, vivem constantemente se arrastando dia após dia. Quando chega no final de semana, começa aquela preocupação já, né? Ah, segunda-feira chegando, voltar a trabalhar, voltar para a minha rotina. Porque ele entende que a rotina é uma coisa nociva, é uma coisa prejudicial para a sua própria vida. Então uma dica que eu vou dar para você agora é descubra o seu propósito. Isso vai dar muito mais significado à sua vida. Isso vai te dar muito mais direção sobre aquilo que você faz atualmente. E como é que eu conseguiria descobrir meu propósito? Eu não sei por onde começar, Hermerson. E agora? Tem três perguntas que você pode fazer a si mesmo, que vai ajudá-lo a descobrir o seu propósito de vida. O primeiro deles é, qual que é a sua paixão? O que você gosta realmente de fazer? Se você pudesse nunca mais trabalhar na sua vida, se fosse uma pessoa hoje extremamente rica, no que você empregaria agora o seu tempo de agora em diante, pelo resto da sua vida? O que você faria sem sentir-se obrigado a fazer aquilo? Qual que é a sua real paixão em fazer alguma coisa? Pense nisso. Segunda pergunta importante é, Quais são as suas competências? No que você é bom? Quais são os seus talentos? Quais são as suas maiores facilidades, qualidades para poder empregar o seu tempo no dia a dia? Terceira pergunta importante é, Quais são ou quais eram os seus sonhos? É importante que você resgate, nesse momento, aquela criança que existe dentro de você. Todos nós temos uma criança. Esse lado criança, ele é simbolizado, de maneira metafórica, aqui, como o lado sonhador. É aquele ser que não põe limites para poder pensar em chegar em algum lugar. Alguns chamam de utópico, ele sonha alto demais com coisas impossíveis, mas o fato é que todo ser humano tem uma criança dentro dela. Como é que está a sua criança agora? Adormecida? Talvez você ache que não existe mais em você, mas te garanto uma coisa, aí dentro de você existem sonhos, que é fundamental que você resgate, porque o sonho, aliado à paixão, aliado à competência, vai fundar o seu propósito. Essa é a base do propósito. Isso vai dar sentido na sua vida. Um segundo grupo que reúne atributos importantes, que vai te levar ao sucesso, são as prioridades. O propósito me mostra claramente aonde eu quero chegar, como eu quero empregar o meu tempo, no que eu quero dedicar à minha vida, ou por que eu faço o que eu faço. Isso é propósito. Agora, quando falamos em prioridade, é aquilo que eu faço hoje, ou o que eu deixo de fazer hoje para alcançar o meu propósito. Isso é prioridade. Entenda uma coisa, que propósito sem prioridade é igual à ilusão. Hoje em dia, tem muitas pessoas aí fora iludidas. Eles até sabem aonde querem chegar. Até já descobriram o porquê que eles fazem o que eles fazem. Mas eles não conseguem aliar as suas prioridades para poder ajudá-lo a alcançar o seu propósito. Isso é ilusão. Eu não quero iludir você. Quando falamos em prioridade, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder realizar o seu propósito. Não existe como a pessoa alcançar feitos grandes na vida sem a chamada renúncia de muitas coisas que também são importantes. Hoje em dia, há uma briga no bom sentido, uma briga em termos acadêmicos entre a ciência da multitarefa, que é muito pregada aí fora. Temos que ser pessoas multitarefas, pessoas multifuncionais, pessoas boas em todas as coisas versus o essencialismo. Quando eu falo em essencialismo, é você descobrir o que é importante para você e adaptar a sua vida em prol disso. Isso é essencialismo. Alguns também falam ultra-foco. O ultra-foco é o saber o que eu quero para a minha vida e moldar a minha vida em prol disso. O fato é o seguinte, gente. É impossível nós sermos bons em todas as coisas. Se tem um ponto que vai, com certeza, gerar em você frustração, tristeza, ansiedade, é querer ser bom em tudo. Isso é impossível. Nós estamos numa geração que vem sobre nós uma chuva de informações novas. Mudanças chegam até a gente com uma frequência muito grande. Então, não tem como nós sermos nota 10 em todas as coisas. Entendo que a vida é assim, nós temos conciliar família, a vida social, um bom corpo, o trabalho, saúde, espiritualidade. Tem pontos importantes? Claro que tem. Mas o que é fundamental é que você dedique o seu tempo em ser 10 em algumas áreas. Você nunca será 10 em todas as coisas. Então, quando eu falo em prioridade, é você entender quais são as áreas que é importante que eu busque uma nota 7, nota 6, uma nota 8 e qual que é a minha área que eu vou empregar para ser nota 10. A minha dedicação será voltada em ser uma pessoa desequilibrada. Isso mesmo. A palavra aqui é desequilíbrio. Mas como assim eu vou ser uma pessoa desequilibrada? Eu não conheço ninguém que tem sucesso em alguma área que seja naquela área uma pessoa equilibrada, uma pessoa mediana, uma pessoa razoável. Não existe isso. Se pegarmos no esporte aqueles que mais ganham dinheiro, se pegarmos na área espiritual aqueles que mais têm sucesso, aqueles na área física que têm os corpos mais bonitos, mais saudáveis, todos eles têm um certo desequilíbrio naquela área. Quando eu falo desequilíbrio, isso quer dizer o quê? Ele emprega muito mais tempo, muito mais dedicação, muito mais paixão naquela área do que em outras áreas. Então sabedoria é isso. É saber dosar em que áreas que nós seremos bons, porque é importante sim sermos bons em várias áreas, mas qual área que eu vou buscar ser ótimo, buscar ser excelente, buscar me desequilibrar para poder ser 10. O que é desequilíbrio? É o sair da média, é o sair do meio para poder ir para outra ponta que é ser excelente, que é ser muito bom. Então para que você consiga descobrir mais sua prioridade, se pergunte por um instante quais são as poucas coisas que eu posso fazer hoje para ter sucesso. Se pergunte isso. Quais são as áreas que eu devo ser mediano? E através disso eu vou ter muitos insights importantes para descobrir o meu propósito aliado às minhas prioridades para que eu tenha, portanto, muito sucesso na vida. E aí Obrigado.